A tropa tá na pista, é só menor periculoso É mais que obrigação, o bonde anda cheiroso Aqui não tem artista, não tem nenhum famoso Nossa única forma é de fazer gostoso Tô moleque envolvido, aqui não tem playboy Mas se tiver tome lacose, a manito traz pra nós Cada um com seu vulgo, só pra não deixar pista Todo trem bala é certo, sempre tem um maquinista Bigode de vigarista, cabelo com reflexo Prazer MC Flup, máquina de fazer sete Prazer DJ Felipe, máquina de fazer sete Prazer bonde dos cria, máquina de fazer sete É o bonde do patrão, máquina de fazer sete Prazer MC Flup, máquina de fazer sete Prazer MC Flup, máquina de fazer sete Prazer DJ do baile, máquina de fazer sete Prazer bonde dos cria, máquina de fazer sete É o bonde do patrão, máquina de fazer sete A tropa tá na pista, é só menor periculoso É mais que obrigação, o bonde anda cheiroso Aqui não tem artista, não tem nenhum famoso Nossa única fama é de fazer gostoso Toma moleque envolvido, aqui não tem playboy Mas se tiver tome lacose, a manito traz pra nós Cada um com seu vulgo, só pra não deixar pista Todo trem bala é certo, sempre tem um maquinista Bigode de vigarista, cabelo com reflexo Prazer MC Flup, máquina de fazer sete Prazer DJ do baile, máquina de fazer sete Prazer bonde dos cria, máquina de fazer sete É o bonde do patrão, máquina de fazer sete Prazer MC Flup, máquina de fazer sete Prazer MC Flup, máquina de fazer sete Prazer DJ do baile, máquina de fazer sete Prazer bonde dos cria, máquina de fazer sete É o bonde do patrão, máquina de fazer sete P attack, 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 attack P attack, attack, attack LOR COMO Tkind TIT